Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição You're quiet like the ocean, oh, your treasure hidden down below Yeah, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre PES E sobre uma possível nova liga que muitas pessoas estão me perguntando demais nesses últimos dias Inclusive eu tenho recebido muitas perguntas no meu Facebook em relação a isso Se temos a chance de algum dia a Champions League estar retornando ao PES Bom, galera, eu recebi tantas perguntas assim que eu achei que seria bem interessante eu abrir o jogo pra vocês Porque eu não tinha feito nenhum vídeo assim E tem muitas pessoas que ainda tem a esperança da Champions League estar voltando ainda nos próximos anos A franquia PES, galera Bom, eu vou esclarecer pra vocês tudo que temos até o momento Tudo que temos até o momento, tudo que indica de quando a Champions League deve estar retornando à franquia Ok, galera? Então eu vou abrir o jogo com vocês já que eu não tinha feito nenhum vídeo em relação a isso Pra falar sobre a real situação de PES e Champions League Eu já fiz um vídeo da La Liga e também da Premier League, velho Eu apresento também um da Bundesliga pra falar se temos a chance ou não da Bundesliga estar retornando à franquia São licenças que são muito importantes para qualquer jogo, né, galera? São um futebol europeu, como vocês sabem São o maior consumidor do futebol É uma das principais ligas mundiais, inclusive a Champions League, que na minha opinião É o principal campeonato continental que temos atualmente, sem sombra de dúvidas, né, galera? E sem dúvida que de ano em ano, cada jogo que ele for compondo Mano, vai acrescentar demais ao jogo, vai vender bem mais Porque, mano, a Champions League reúne todos os principais times europeus Então, cara, o jogo que tiver a licença desse campeonato vai sair bem na frente do outro Então, é bem importante nós já sabermos se tem a oportunidade ou não Dessa liga estar retornando à franquia PES Então, vamos lá, galera, eu vou falar pra vocês tudo no vídeo de hoje Só lembrando que eu deixo o seu like aqui abaixo Seu like é sempre muito importante aqui para o crescimento do canal, cara Eu tô fazendo esses vlogs aqui porque eu ando muito sem tempo Então, eu ando muito com muito pouco tempo pra editar os vídeos Esses vídeos têm um pouco mais de facilidade Pelo menos até o mês que vem, que quando eu entro de férias Eu consigo, sim, fazer os vídeos com mais frequência e com mais qualidade, ok, galera? Então, por enquanto vai ter que ser assim, infelizmente Mas eu acredito que não perde a qualidade em nada, né, galera? Então, se inscrever no canal também Porque é aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola E de tudo que for saindo É de PES 2019 e PES 2020 Então, mano, vamos para o assunto Bom, galera, como vocês sabem, nesse ano De PES 2019 a Tipos Lignos deixou Após ficar 10 anos dentro da franquia Ela mudou de lado e foi para o concorrente EA Sports Bom, galera, vocês sabem que eu sou bem imparcial Na verdade, eu zelo pelos dois jogos estejam bons Porque eu compro os dois jogos todo ano Eu consumo todos os jogos anualmente Então eu quero que os dois jogos estejam bons para eu jogar Então, realmente, eu, se eu fosse escolher como fã Eu preferia que eles estivessem presentes nos dois jogos Mas, infelizmente, vocês sabem que não é assim que funciona Um torneio do tamanho da Champions League Tenho certeza que as duas empresas brigam pau a pau Para ver qual que leva ela de forma exclusiva E não querem nem só o licenciamento Querem a exclusividade desse campeonato Bom, como vocês sabem O PES, durante muitos anos Dominou o cenário mundial dos esportes de videogame Ou seja, lá pelo PES 2006, PES 2007 Até o PES 2013, acredito Ele era predominante no mercado Então, eu tenho certeza que foi isso que fez A UFTPs League deixar a EA Sports E durante 10 anos Firmar esse veículo com a Konami Ou seja, durante 10 anos Que eles estavam licenciados no jogo da EA Sports Foram para o jogo da Konami Ficaram durante 10 anos com essa parceria Então, galera Como eles foram nesse ano para o jogo da EA Sports Eu acredito que nem tão cedo Veremos esse campeonato retornar à franquia PES Porque, infelizmente Eu procurei muitos, muitos sites Muitos mesmo Tinha sites bem completinhos Mas, infelizmente, eu não consegui achar Eu acho que eles não divulgaram O quanto tempo de contrato que eles firmaram Por quanto tempo que eles estão confirmados Para permanecer no jogo da EA Sports Mas eu acredito que será por volta de 5 anos 5 temporadas Então, como vocês sabem Como eu já falei no vídeo da Premier League Quando eles assinam esse contrato Não tem chance nenhuma da Champions League Apareceram no jogo da Konami durante esse período Então, pelo menos Eu chutaria que pelo menos por 5 anos Eles já firmaram esse contrato Então, pelo menos por 5 anos Eu acredito que não teremos no PES É claro que eu acredito que Isso irá se estender por muitos mais anos Porque, pelo que me parece Nem nos próximos anos A Konami irá se passar o número de vendas da EA Sports E como vocês sabem Eles querem uma boa forma de divulgação Uma boa forma de marketing Então, obviamente Eles irão sim Zelar para ficar no jogo Que vende mais atualmente Eu vi que na temporada passada Pelo menos no FIFA 18 Era assim Que o FIFA chegava a vender 7 jogos E o PES 1 Ou seja, a cada 7 jogos que o FIFA vendia O PES só vendia 1 E como vocês sabem Isso é crucial, cara Isso é crucial para Alguma empresa Do tamanho da UEFA Optar por ficar ao lado da EA Sports Nesses contratos, né galera? E eu acho muito difícil Que a UEFA retorne ao PES A não ser Que o PES Pelos próximos anos Passe a EA Sports Número de vendas Número de qualidade do jogo E quem sabe Daqui a uns 10 Ou até um pouco mais de tempo Eles prefiram se ir Por voltar ao jogo do PES Mas infelizmente, galera Na minha opinião Nem tão cedo veremos Esse campeonato Para mim Tem mais chance Pelo menos a Premier League Retornar ao jogo Do que a própria Champions League Né galera? E vocês sabem Que a Champions League Limitava muito o PES Porque eles gastavam Um caminhão de dinheiro Para licenciar esse campeonato E não sobrava dinheiro Para licenciar os outros Tanto que até esse ano Que eles deixaram a franquia O PES teve muito mais dinheiro Disponível Para licenciar diversos Outros campeonatos Então vamos lá, galera Se eu fosse vocês Eu acreditaria bem mais Na possibilidade De chances reais Que temos de ter Libertadores Do que a Champions League Champions League Pra mim Temos zero chance De ter pelo menos Nos próximos 5 anos Tenho certeza que a EA Sports Vai utilizar muito mais bem Esse campeonato Do que a Konami utilizou Nesse tempo Que teve esse campeonato licenciado E eu tenho certeza sim Que eles irão optar Por ficar muitos mais anos Ao lado da EA Sports Eu acredito que a única chance De termos ela Retornando ao PES É caso A própria UEFA Optasse por não fazer Mais contratos de exclusividade E estará licenciada Nos dois jogos Galera Então isso eu acho Bem difícil de acontecer Pelo menos eles já tem Um contrato de exclusividade Em andamento Com a EA Sports Então pelo menos Daqui a muito tempo Não teremos A UEFA de positividade Já é confirmado Não terá no PES 2020 Então não tenha Nenhuma esperança De termos esse campeonato Retornando nos próximos anos Ok galera Eu sim galera Eu diria que tem mais chance De aparecer a Premier League Do que a própria Champions League Porque a Champions League É bem mais cara Então é lógico A EA Sports Tem mais dinheiro pra dar Tem mais marca Pra divulgar Porque vende mais jogos Obviamente E tem E sabe sim Utilizar melhor o campeonato Então realmente Não faz sentido De eles saírem Agora da EA Sports E ir para o PES É claro que Eu acho que a maioria Disso se deve Eu acho que isso mesmo Tudo isso que vem acontecendo Com a franquia Champions League e PES Eu acho que tudo isso Se deve pela Konami Porque eles fizeram Um descaso imenso Com o PES O PES era líder No mercado Há anos atrás Eles simplesmente Deixaram o PES De lado E começaram a trabalhar Nos outros jogos E até em outras plataformas Então acredito Que isso foi crucial Para o FIFA Passar à frente E a própria UEFA Tipos de Liga Optar por fazer Esse vínculo Com a EA Sports Então acredito Que se continuarmos Assim como estamos Vendo o cenário Atualmente A EA Sports Dando um pouco menos De atenção Para o FIFA E o PES Melhorando cada vez Mais os seus jogos Quem sabe Daqui a uns 10 anos O PES Volte sim A dominar Esse mundo Dos esports De videogames E quem sabe O UEFA Champions League Volte sim A ter esse vínculo Com a Konami Eu acho sim Isso bem viável Pelo menos Se nós vermos isso Se repetindo Que vem acontecendo Nesse ano Dos fãs de FIFA Estarem optando Por jogar mais PES Porque o FIFA Está com um jogo Mano Grotesco na minha opinião Em diversos pontos Jogo cheio de bugs Não é querendo Deteriorar o FIFA Mas Velho Realmente o jogo Deixou muito A desejar esse ano E nem as próprias Atualizações Que eles estão citando Muitas Vem resolvendo esse problema Então acredito que Se isso se repetir Pelos próximos anos Ser produzido com um pouco Menos de atenção E o PES Com um pouco mais voltado Nas melhorias Que eles estão precisando Mas eu tenho certeza sim Que quem sabe Algum dia o PES Volte sim A dominar esse cenário Mundial dos videogames E quem sabe Se a UEFA volte Sem a ter esse vínculo Com a Konami Pelo menos eu diria Que pelos próximos 10 anos Pessoal Não teremos a Champions League No PES Isso é a minha opinião Minha Tanto que foi assim Com a EA Sports Eles tinham a licença Do campeonato Eles optaram sim Por trabalhar pro PES E ficou 10 temporadas Sem a Champions League No FIFA Voltou esse ano E promete ficar Por muito mais tempo Então galera Espero que eu tenha Esclarecido a dúvida De vocês Tipo Esses dias Eu estou me sentindo Meio sem vídeo Então pra não deixar Você sem conteúdo Estou gravando esses vídeos Onde eu posso sim Acrescitar demais O conhecimento de vocês Vocês que jogam PES Vocês já estão agora Bem cientes da situação Que temos sobre Diversos campeonatos Entre eles também A Champions League Que eu já estou falando Pra vocês aqui no vídeo Então não esqueça De se inscrever no canal Porque sempre eu vou estar Tentando sem trazer Algum vídeo relacionado Sobre algum conteúdo Em relação ao PES 2019 O PES 2020 Qualquer PES que seja Da franquia Então não esqueça De se inscrever no canal Porque aqui vocês vão ver Todo o conteúdo em geral Sobre PES Também não esqueça De deixar o seu like Aqui no vídeo Galera eu vou ficando por aqui Espero que eu tenha esclarecido A dúvida de todos vocês Que ainda sonhavam em ter Até que eu nos liguei licenciada Eu vou ficando por aqui galera Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau